Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um desafio dessa vez. Olha só, eu tô com o pé meio bichado, meio torto, ele tá virado, eu tô igual o Curupira. Então a gente vai fazer um desafio de basquete, junto com o Mano Assas. E aí? F.A.? Pode estudar aí, fica tranquilo. Tem uma galera estudando ali, ó. E aí, galera, pra fazer esse desafio do basquete, então, meu brother aqui do condomínio, qual que tá o nome? Kevin. O Kevin emprestou a bola dele, entendeu? Obrigado pela tua bola. E olha, galera, vamos lá então. Então, o desafio do basquete é muito simples, lembra o do futebol. Se você quer assistir o do futebol, foi muito legal, a gente gravou aqui também, só que tá no canal do Assassins, ok? Quer ver eu acertar o travessão? Vai lá assistir, beleza? Eu acho que vocês vão gostar. Uuuuuh! Nossa senhora! Olha isso, mano! Não, 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 não. Nossa senhora! Nossa senhora, mano! Aí, eu acho que tem algum imã ali, mano, na moral. Treze. Tô muito feliz. Sabe quem que é isso aqui? É o Ronaldão, mano. Bom, a regra é muito simples, a regra, a regra, a regra, a cebolinha, o maior alfa. A regra é clara, galera, seguinte, são três tentativas, cada um vai jogar três vezes, ok? Quem vai tentar? Primeiro, você, o seu dono do canal. Não, 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 o dono do canal é a expectativa maior, então tem que ser por último. Passa, passa, passa. Desceu baixinho, cara, não vai dar certo. Tem nada a ver, vai lá. Desculpa, não, tem um anão que joga a expectativa. Tem, é? Não. Errou! Beleza, primeira. Um já foi. Boa que a bola volta, né? Passa, passa. É, eu vou aquela gente, volta. Tá. Ah, boa! Tá vendo, louco, filho? É Curitiba que Deus quer, entendeu? Olha o cabelinho. Errou. Errou! Beleza, galera, o Assassin não conseguiu nenhuma agora, então vamos para o Kevin. Vai lá, manda ver o Kevin, ó. Ele vai humilhar a gente, galera, ele é inscrito, hein? Olha só o que vocês fazem no canal, ó. Arrasa, moleque. Uh! Cadê? Faz aqui, ó. Vira aqui, Kevin. Essa é menor, como é? Como é o tamanho, né? Foda, né, Assassin? Aí. Amanhã é complicado, né? Olha aí, rapaz. Vai virar a gente, tá? Vai. Não, ele vai humilhar você. Ih, aperta mais aí, que eu tenho conta. Tá, beleza. Mas você viu o... Não vou falar nada. 3 a 0? Como é que é? 3 pontos? 3. Ô, moleque! Aí sim. O Kevin tá me representando nesse desafio, é isso aí. O Montana não vai nem jogar, é o Kevin, tá ligado? Exatamente. Olha lá, sua vez, vamos. Vez da MFA. MFA? MFA? Eita, travessão, tá vendo? Ok. Duas tentativas. Bom, realmente, se fosse o travessão com o basquete, o Mano F.A. tinha avançado bastante a pontuação. Dússia por mim? Por favor. Rei de um, vou acertar as duas. Quero ver. Foi tão dentro que vocês não viram. Olha a câmera. Olha a câmera. Ó, calma. Tem chance ainda, todo mundo errou todas, menos o Kevin, me representando aqui. Isso. Vai lá, vai. Segunda rodada, então. Segunda rodada começa. O resto foi tudo zero. Tudo zero. Cadê o braço? Cadê o sustagem? Não tinha falado? Ah, tem sustagem aqui. Ai, mas bateu na redinha, né? Whatever. Foi diferente da toda, bateu no outro gol. Entrou? Ah, mesmo. Tomei. Nossa. Cada dia mais próximo, Arsas. Agora vai. Existe o seu sonho. Exatamente. Tava só testando, só. Vamos lá. Ok. Beleza. Nossa. Agora o menino Kevin, o menino prodígio. Manda ver, velho. Olha, eu acho que esse vídeo vai ser estrelado pelo Kevin, entendeu? Vai ser só ele. Eu já tenho certeza, tá? Pela primeira rodada. Manda ver, Kevin. Acertar todos agora, hein? Representa a Lopes aí, ó. Vixe, o cara, né? Desafio ali. Quase, Kevin. Quase, Kevin. Quase. Isso aí, Kevin. Não... Primeira só de teste. Agora... Agora... Zulinho. Não, não. Ele, na verdade, tá brincando, entendeu? Agora ele falou que vai fazer sério agora. Não, não. Agora... Esse dedo é complicado. Ó. Ó. Essa brincou, hein? Tudo bem. Então, o Kevin representando o Assassin's na segunda rodada, a vez da MFA. Tá, agora eu vou... Era tudo brincadeira, pessoal. Agora eu vou mostrar pra eles como é que eu faço. Isso aí, mano. Manda ver. Na próxima, na próxima, velho. Pô, velho. É ruim de basquete. Nossa, que bom você tem aí, cabrinha. É jeito, né, pô. O NFL pega a bola e já joga. Fiquei puto. Ele tá jogando vôlei, entendeu? O que importa é que ele tá nos sonhos, por isso. Exato. Bom, agora é a minha chance de empatar ou virar esse jogo, entendeu, time? Vamos lá. Acredito. Todo mundo tirar zero, nós vamos ter que tirar. Jogar de novo pra ver quem... Até alguém acertar. Vai ser eliminatório pro outro mundo zero, que a M vai ter quatro bolas pra acertar os três dentro do jogo, tá vendo? Uhul. Eita, vai. Vai, eu. Traga. Ah. Uhul. Acredito. Última, hein? Última. Vamos. Ah. Essa foi quase. Essa foi a mais próxima. É, foi a travessão. Acredito, velho. Nossa. Eu quero você agora, de novo. Minha vez. Terceira rodada, rodada final, pessoal. Quem acertar aqui já não perde. Tô achando que o Kevin vai acertar todo mundo, que é a cabeça dos youtubers. Olha lá. É, quem acertar agora se livra, né? Essa é real. Não é ganha. Se livra. A nossa cabeça já vai ser o Kevin. Então, pois é. E o Kevin vai acertar a gente tudo. Cadê a sustagem? Vai um pouco de força. Você gostou da redinha? Não sei. Nossa, erradíssimo. Erradíssimo. Bom, galera, na moral, fala a verdade. Se não fosse o Kevin aqui, eu estaria ganhando por tentativa, o mais próximo. Já perdeu, velho. Terminou com zero, velho. A minha bateu lá atrás e saiu, como assim. Eu acho que no final vai precisar de um desempate só entre a gente, entendeu? Porque o Kevin já está acertando tudo. Não, o Kevin já ganhou, mano. Manda ver, Kevin. Kevin, manda ver. Cala a concentração, vai, menino. Se acertar mais uma, ele ganhou com certeza mesmo. Não, o desempate é só para não ficar feio para todo mundo, entendeu? Exato. Na verdade, a gente falou assim, ou você erra o restante, ou você vai ser banido. Olha lá. Ixi, ixi, ixi. Nossa, quase, menino Kevin. Improdígio. É o Robin. Olha lá, Kevin, agora é sério. A gente está acreditando em você. Ei, moleque, Kevin. Agora ele não ganhou, né? Agora já era. Meu garoto, meu garoto. Agora decidiu. Olha lá. Olha, rapaz. Gelei. Boa. Ai, senhora. A MFA, eu acho que acertou. A bala vinha. A bala vinha. A bala vinha. Não vinha. Ai, man. Isso, velho. Caraca. Não, mandou bem. O universo está contra mim. O MFA mandou bem. Olha lá. O universo quer que o MFA leve uma bolada. Nesse momento, nesse momento eu vou jogar apenas por jogar né, porque eu perdi a chance agora. Eu podia ter pelo menos empatado. Seguinte, eu acho que a gente pode fazer o mata-mata rapidão, entendeu? Passasse mais dois, dois e dois, pronto, vai, rápido, mata-mata, o Kevin já ganhou. Faz o seguinte, se não encostar na cesta, perdeu. Eu vou jogar com tudo assim. Travessão. Travessão é três? Vai sonhando. Olha. Boa, MF. É, gente. É, gente. Caramba, mano. Hoje não é o dia, é o vento atrapalhando tudo, entendeu? Destino não quer que o MFA faça sexta, cara. Não quer que eu ganhe. A vida não quer que eu ganhe. Mal medo, né? Tá voltando pra câmera até aí. Tá, galera. Vai o seguinte, GG, realmente os youtubers não valem nada aqui. A parada são os inscritos. Então, boa, Kevin. Manda aí, manda uma homenagem aí, homenagem pra sua mãe na parada, cara. É, primeiramente quero agradecer a Deus, né, por causa desse jogo. É, agradecer minha mãe, meu pai, que sempre me apoiaram a jogar basquete. E é nóis. É, sério? Não acredito. Tá, agora é o seguinte, vem cá, vem cá, Kevin. Ó, primeiro o assassino vai ficar bem debaixo da cesta. O Kevin tem uma chance pra acertar todo mundo. Aí, o que acontece? Ele vai, se ele fazer cesta, a gente tem uma bolada na cabeça. Entendeu? Então, começando pelo assassino. Avato, tá aqui. É muito ruim. Não, olha pra cima aí, Avato. O negócio é futebol mesmo, tá? Avato, tem que assim, tá cesta e não vai, não tá que só. Claro que vai. É o Kevin. Ah, é o Kevin que vai jogar? É só o Kevin. Ah, tudo bem. Então é assim, ó. Não. Foi top. Não. Eu sou alto, eu sou alto. Ele é alto, não. Ele é alto. Eu me livrei, Brasil. Eu me livrei. Tem que ser um chuá, Kevin. Manda ver. Ah, quase. Entrou. 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 Ah, meu Deus. Quelo velho. Celo, velho. Quelo. Chega aqui, tio. Bom, galera, então esse foi o desafio do basquete. Não sei se tem muito desafio de basquete no YouTube, mas esse foi o nosso. Coloque no comentário se vocês gostaria que a gente fizesse de uma outra maneira, que a a gente, quem sabe, a gente não repete, beleza? E eu vou querer um x1 com o mano Kevin. Cara, o moleque é muito mito. Valeu, Assasio. Valeu, moço. Tamo juntos. Não esqueça do like, hein, galera. Lembrando que o Assasio falou sim que ele não ia conseguir por causa da altura dele. Agora vocês se liguem, né? Valeu, Michel. É nóis, pessoal. A vida hoje não queria que eu ganhasse. É. A vida não tava pra youtubers hoje, né? Assim como parece que é todos os dias. Valeu, galera. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu, moleque Kevin. Fui. As pressões dos dois lados. Não faz sentido. Acompanha. Café com leite. As pressões dos dois lados são iguais. A mesa. E um litro é igual a um decimento cúbico. Tá bom. Não pedi que entendi. Agora continua. O cara tá de parar. A gente fica nervoso. Tá nervoso.